Música Barras e barras e barras, cê pensa que o meu sincéreo é uma dica Quando eu parei você era o Murica, mas quando eu voltei o puto de Paris Não sei, mas entende moleque, tá no slick ou tá nesse trap No flow cê não arruma nada comigo, eu não sou o Pedro Tric, é o João Pedro Tric É o João Pedro Tric, só que calma que o Breno estobra Você é o João Pedro Tric, só que eu não importo porque eu faço minha manobra Você falou mano, até que eu mudei, sabe que eu joguei mas agora sempre não freguei Foi hoje batalha e eu continuei, é pra fazer tudo aquilo que você não fez O que eu não fiz, levanta barulhos, levanta os amigos e levanta minha gente BBDA, ITS, MS, eu tenho tudo aquilo que você não fez Meu Deus do céu, o que eu não fiz, o que eu não fiz, sabe porque os freestyle e os vemos Sabe qual a diferença pra mim, entre eu e você, eu sim, criei o Breno E o Breno sufiou o J, quando chegou e quando não tinha um rival Quando entrou na batalha de duplagem, se trombava, quando trombava até no individual O que eu tenho que você não tem, calma camarada que eu vou causar seu fim Cê tem todos os títulos que eu não tenho, mas eu ainda tenho matrita, ainda acredita em mim E essa é a nossa semelhança, eu acredito em você Mas pra eu fazer sucesso antes de acreditar não sou a doa, acredite no JP Porque, não sei se não você puxa algo pra cima, sem você sair de um esculacho Eu sou um navio, eu não exclui senca, porque eu fudei sem levar ninguém para baixo Não, anso, seja necessário, às vezes quem tá comigo tá, viu, também vai pra cima Às vezes também não consegue salário, eu lembro que foi o Z, falou até de barras e barras Calma que eu mato o JP, contra o Breno, você é barras e barras Então vai fazer freestyle na fábrica da Nestlé É um jogo tipo gário, com canucano, eu sou Mario, bronca não, eu preferi ser um um e um outro Calma que ele vai dar o resto pra quem tem idiota, no primeiro verso falou que ele faz manobra Jóias e jóias, eu trouxe a manobra Cê trouxe a manobra, lado infinito, só que eu vou te fazendo, essa rima não traia O Tão Tão Thanos, que tá portando joya, lembra que eu vou, pra quem cê perdeu, eu tô portando tiaia Cê vai ter que sacar, camarada que eu já vou fazendo, agora cê virou um entulho Muito da hora, a fábrica de chocolate, toma aqui seu bilhete premiado, pago a luz Tchau